E dando continuidade a nossa série de matérias especiais do principal evento automotivo realizado na América Latina, o Salão do Automóvel de São Paulo, hoje nós iremos falar de um novo Fiat Ducato, transformado em uma soveteria, uma gelateria. O Ducato faz parte de uma linha da Fiat Profession, que foi transformado para mostrar a versatilidade dos modelos da Fiat para o comercial leve. Foi um carro personalizado e mantendo claro a garantia original da fábrica. Acompanhe! No portfólio da Fiat, durante o Salão do Automóvel, também inclui os comerciais leves. A linha Profession, que inclui o Ducato e a Fiorino. E entre os destaques que chamou muita atenção do Salão do Automóvel, foi o negócio do Roberto Galizai. Ele que tem uma gelateria e foi convidado através da Fiat para adaptar esse carro e atender o seu negócio. Como é que funcionou essa parceria e vai estar dando certo já? Porque foi uma grande aprovação do público durante os dias do Salão do Automóvel. Exatamente. A gente tem gelaterias na Itália, em Milão, Florença, Nápoles e Sorrento. Tem em São Paulo e no Rio. Então, a gente foi procurado pela Fiat para desenhar em conjunto uma ação a partir do Salão do Automóvel, desenvolvendo uma gelateria leve que pode ser montada no Ducato da marca da Fiat, aproveitando também a parceria de ser ambas duas marcas italianas, Fiat e La Bottega de Leonardo. E o interessante é que a mobilidade para o seu negócio e a qualquer lugar, você consegue ter o seu negócio em todos os locais e isso de uma forma onde a carroceria do carro acaba sendo uma outdoor ambulante, né? Exatamente. Essa era a ideia. A gente tem loja fissa, tem algumas bikes, carrinho, mas a ideia era criar uma mobilidade maior, alcançar distâncias maiores, mas sem ficar muito empatados por um tamanho de um full track maior. Então, a ideia era criar exatamente um outdoor, tem até uma TV que vai em loop com vídeos e que fica praticamente em ação, em movimento, ao longo do movimento fica com as projeções. Então, a experiência é diferenciada, né? Exatamente. E a ideia é, para todo 2019, após esse primeiro evento, criar um calendário de ações junto com a Fiat e fazer ações em São Paulo, no interior, na praia, e quem sabe depois outros modelos juntos para o restante do Brasil. Linha Profession, para frotistas, empresários, o negócio ideal e com mobilidade. Daí você ia conferir um pouco da versatilidade que é possível fazer no Fiat Ducato. E durante o Salão do Automóvel, o Fiat Fiorino Furgão também esteve no estande da Fiat, como você confere nas imagens, e foi modificado para se transformar em uma loja itinerante. Os produtos da GRIF Fiat Fashion foram expostos no Fiorino Furgão, transformado em loja e num estúdio, em parceria com o Spotify. São veículos no segmento de comerciais leves, que podem vir a ser uma grande oportunidade de negócio móvel para você. Então o Automundo foi conferir de perto todas essas novidades e trazer para você aqui no Universo Automotivo, uma oportunidade para você que quer começar um negócio, esses dois modelos de comerciais leves, tanto o Ducato como o Fiat Fiorino, pode ser uma excelente opção para você.